Hoje, quarto dia da décima Rondônia Rural Show e agora a gente visita a vitrine tecnológica da Imater porque tem muitas novidades por aqui. Uma delas é isso aqui, o Biogás Tecnologia Sustentável. E quem vai falar sobre o Biogás como tecnologia sustentável é o Jurandir Batista de Mesquita. O Jurandir é extensionista da Imater e é o técnico responsável de levar a informação para as pessoas que passam, as pessoas que vêm aqui para conhecer essa tecnologia. Jurandir, primeiramente agradeço a sua disponibilidade e fala para a gente o Biogás, por que ele é uma tecnologia sustentável? Bom dia, olha o Biogás é uma tecnologia sustentável, a gente considerando que esse esterco está na propriedade se não for aproveitado ele vai se transformar em gás que pode até estar prejudicando na questão do efeito estufa. E a gente reaproveita esse produto de duas formas, tanto no Biogás como no biofetilizante, dando utilidade e oportunidade para o produtor ter uma tecnologia barata, sustentável, ele ter o gás, que com esse Biogás aqui, esse biodigestor de uma caixa de 2.000 litros, ele tem no mínimo um bujão e meio por mês, o equivalente a um bujão e meio por mês de gás botano. Como é que é feito esse processamento do Biogás? É simples, só a gente transforma, a gente coloca, mistura na verdade, o esterco, esterco fresco, que tem bastante propriedade, às vezes se não tiver na propriedade uma pessoa quer colocar na casa, mas não tem gado, ele pode pegar no vizinho que é pouco, você por semana pega 40 kg de esterco e 40 litros d'água e você tem o gás suficiente para você trabalhar pela semana. Então o manejo é só esse, é muito simples, pouco material utilizado e os benefícios são grandes. Uma vez feita essa mistura, o gás ele fica preso no recipiente de uma caixa d'água, é isso? Exato, a caixa ela serve de câmara de gás, onde armazena, as bactérias fazem a transformação, anaeróbica, sem a presença do ar, e transforma no gás, no gás de cozinha, no caso do biogás, além de, depois de transformar nesse biogás, vai sair desse mesmo produto, a mesma quantidade que a gente colocou lá, vai sair de biofertilizante, para ser utilizado na plantação, na pastagem, qualquer atividade agrícola que precisa ter na propriedade. Após a transformação nessa câmara de gás, que é feita na caixa d'água, a caixa d'água é virada para baixo, ele percorre um encanamento até o fogão, é isso? Exatamente, a caixa ela é virada de boca para baixo, que é para armazenar o gás, e você já faz a encanação direta dessa caixa d'água, dessa caixa, desse biodigestor, para o fogão, não tem registro, não tem nada não, é direto no fogão, e você pode consumir o gás à vontade, que você tenha esse gás disponível na propriedade, e está lá jogado, e você pode estar aproveitando, que é por isso que a gente considera que é uma tecla sustentável, porque tem bastante todo o tempo.